Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo bem diferente, até um pouco sério É um vídeo que eu vi que quem criou essa tag foi a Flávia Kalina e eu achei um vídeo muito legal E como eu tenho recebido várias perguntas sobre esse tema, sobre aceitação Então eu vim fazer um vídeo sem maquiagem, hoje é Natal e é noite de Natal E por que não falar sobre esse tema, afinal é uma data tão especial pra todo mundo Então vamos conversar um pouquinho sobre Vou começar esse vídeo então falando sobre um pouquinho do que é o intuito do vídeo Como vocês viram aqui embaixo, é um vídeo sem maquiagem É um vídeo assim pras meninas pensarem sobre No vídeo da Flávia Kalina ela diz sobre uma música que a Colby Cated fez Sobre que você não precisa forçar muita barra, você tem que ser aceitado do jeito que você é A sociedade impõe muito pra gente estar sempre impecável, com a pele impecável, sem olheira Com a nossa sobrancelha totalmente perfeita Mas a gente não é desse jeito, sabe? A sociedade sempre impõe pra gente que a gente tem que ser do jeito Que a gente tem que ser perfeita, nosso cabelo ser perfeito, nossa pele ser perfeita A gente não ter olheira, a gente tem a boca preenchida, a gente ter os cílios enormes E as pessoas toda vez elas têm tentado ficar mais parecidas, chegar mais perto da perfeição Sendo que elas não são assim Ninguém é perfeito, vocês sabem muito bem disso Como as meninas já falam nos vídeos que tem na internet sobre esse tema, um vídeo sem maquiagem Que a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é Eu recebo muitas perguntas, muitos comentários sobre as meninas que têm autoestima baixa As meninas que não sabem lidar com essa parte de aceitação, aceitá-las como elas são Então as meninas muitas vezes querem tentar ser uma pessoa que elas não são Claro que aqui a gente ensina vocês a terem uma autoestima elevada Até porque a gente precisa disso, a gente precisa disso no nosso dia a dia Mas eu achei esse um tema legal pra trazer num dia de Natal Afinal, o YouTube vai estar lotado de vídeos sobre maquiagem Ensinando como vocês ficarem mais bonitas De comentarem a destina de vocês, de como arrasarem nas fotos no Natal Mas como eu já fiz uma maquiagem falando sobre maquiagem de Natal Eu quis mostrar pra vocês um outro lado Hoje é dia 25 Eu não tô gravando dia 25, mas o vídeo vai ao ar no dia 25 E eu recebi nessa madrugada uma coisa que me chocou muito Não vou citar nomes, mas de pessoas, não foi uma que... gente, eu tô muito emocionada De pessoas que não tem essa aceitação própria, sabe? E eu acho que isso é muito importante na nossa vida, eu vou ser muito sério nesse vídeo E isso é uma parte muito importante na nossa vida, porque a gente tem que se aceitar Afinal, é assim que Deus criou a gente, é assim que a gente tem que se aceitar Essa olheira é enorme, porque eu sou muito branca Minha sobrancelha não é preenchida E não é nem por isso que várias vezes eu venho aqui no YouTube de cara lavada pra vocês Porque é assim que eu sou Então, que nem o vídeo diz Eu vou deixar aqui atrás um pouquinho pra vocês ouvirem a música E é um vídeo bem interessante, porque a letra dele diz bem sobre isso E eu vi em vários vídeos que elas comentaram desse vídeo em especial E eu acho bem importante trazer aqui pra vocês A música diz assim Faz compras no shopping, aumente o limite do seu cartão de crédito Você não precisa escolher Compre tudo pra que eles gostem de você Eles gostam de você? Espere um segundo Por que você deveria se preocupar com o que eles dizem sobre você quando você está sozinha? Você gosta de si mesma? Você não precisa se esforçar tanto Você não precisa entregar tudo Você precisa apenas se levantar Você não precisa mudar nada Você não precisa se esforçar tanto Você não precisa se curvar até se quebrar Você apenas precisa se levantar Tire sua maquiagem, solte seu cabelo, respire Olhe-se no espelho, você não gosta de você? Porque eu gosto de você Coloque sua maquiagem, faça suas unhas, enrole seu cabelo Corra um quilômetro a mais Continue magra porque eles gostem de você Será que eles gostam de você? Mostre sua sensualidade, não seja tímida, garota Tire tudo Esse é o lugar ao qual você quer pertencer Pra que eles gostem de você Você gosta de si mesma? Então eu quis passar um pouquinho dessa mensagem pra você Essa mensagem vai especialmente pra gatinha que me chamou no Instagram Ela sabe bem quem ela é Então, solta seu cabelo Vida do jeito que você é Aproveita viver as coisas boas da sua vida Você não vai deixar de comer uma balinha Porque você quer ficar mais magra Ou você não vai deixar de Você não vai deixar de comer seu chocolate preferido Porque você vai ter pelo Enfim, gente As coisas boas da vida a gente às vezes se priva Por causa que a gente vai pensar O que a sociedade vai pensar da gente Ai, não vou usar essa blusa que eu gosto Porque vão falar que ela é muito larga Ou que eu vou parecer mais gorda Ou eu não vou deixar de usar um sapato que eu gosto Porque as pessoas podem achar estranho Ou ai, eu não vou treinar meu cabelo desse jeito aqui Porque vão achar brega, sabe? Às vezes as pessoas se primam de tanta coisa por causa da sociedade A sociedade, a gente tem que estar pouco se deixando pro que os outros pensam E é assim que eu tenho vivido É assim que eu vivo Tanto que aqui, como eu exponho muito minha vida Exponho muito minhas coisas As pessoas criticam e vocês acham que isso é fácil Mas não é Então, eu espero muito que esse vídeo ajude algumas meninas aqui do meu canal Se aceitem do jeito que vocês são Não queiram mudar por causa das pessoas Não queiram mudar por causa do que as pessoas querem que vocês sejam Eu até postei num vlog, no dia que eu gravei esse vídeo Uma frase que eu vi num livro E a frase diz assim Em vez de se preocupar com o que os outros pensam de você Fique perto de quem te faz feliz e pronto Então eu acho que a gente tem que se preocupar muito mais com quem tá ao nosso redor Fazer feliz as pessoas que a gente gosta A gente briga com o pai, com a mãe Mas não deixar que isso abale o que nós somos A gente tem que tentar fazer o que tá em volta da gente feliz Assim a gente faz a gente feliz também E não ficar pensando com o que os outros vão pensar Se vão gostar dessa coisa ou não Se as pessoas vão aceitar você desse jeito ou não Primeiro você se aceita pra que as pessoas possam te aceitar também Bom, eu acho que eu fiz a mensagem que eu queria fazer aqui nesse vídeo Então, minha gatinha Um beijo Você sabe que você mora no meu coração E que você pode me chamar todo dia A hora que você quiser A gente tem uma promessa nas duas Então eu desejo pra todo mundo uma boa noite de Natal Afinal o dia 25 tá acabando E que vocês aproveitem e amem muitas pessoas que estão ao redor de vocês E se amem também Porque isso é o que a gente precisa levar pro resto da nossa vida A nossa autoaceitação Então, um beijo no coração de cada uma de vocês Se cuidem, fiquem com Deus Espero muito, muito, muito Que esse vídeo ajude vocês E vocês sabem que vocês podem contar sempre comigo pra essas coisas Bom, até o próximo vídeo Tchau!